Fala aí povo bonito, aqui é o Malay0202, trazer aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um vídeo de Minecraft infinito aqui, senhores, e seguinte, hoje dia 30 de outubro, é um dia antes do Halloween, molecote, então se tem uma coisa que a gente precisa fazer aqui, senhores, é tá se preparando para o Halloween, cara. Antes de a gente ir de fato para o nosso episódio aqui de hoje de Minecraft infinito, eu queria pedir para que a União dos Bonitos fizesse a força aqui no rolê, senhores, e já comente aí embaixo, hashtag Força dos Bonitos, fechou? Eu quero ver todo mundo comentando aí a nossa tag de hoje, para estar mostrando a força aqui do canal, senhores, e para também, né, dar aquela moral, para não deixar o feedback cair durante a viagem e tudo mais, né, senhores, não esquece do gostei também, mas sem mais delongas, estou aqui falando bastante, Ah, e eu quero mesmo aqui fazer a preparação de Halloween, mano, bora para o episódio de hoje. Senhoras, senhores, episódio passado a gente foi o quê? Fomos uma pessoa muito boa, demos prezez para a Cherry e para o Forever, só que dessa vez, no episódio de hoje, eu queria estar fazendo uma coisa um pouco mais assustadora, mano. Como eu disse, o Halloween é amanhã, dia 31 de outubro, e então hoje, dia 30, é mais ou menos que o dia oficial de se preparar para ele, né, cara? E eu estava dando uma olhada aqui no DecoCraft, cara, e tem bastante coisa muito bacana de Halloween no DecoCraft, então o que vocês acham da gente dar aquela bela decorada aqui, não só na nossa casa, né, na parte externa dela, mas na parte interna também, senhores, para deixar tudo nesse pique mais Halloween, entendeu? Eu acho que vai ser muito da hora, senhores, então ó, seguinte, você pode estar dando uma olhada aqui, que a gente tem o quê? Tem trio de abóboras, tem abóboras Halloweenísticas, tem bastante coisa aqui no DecoCraft de feriados, né, então tem coisa tipo de Natal, de Halloween e tudo mais, mas o que a gente vai querer mesmo agora é Halloween. E olha que irado, senhores, a gente pode encher aqui a nossa casa de abóboras Halloweenísticas, mano, véi, uma coisa que eu vou tentar fazer lá nos Estados Unidos, senhores, é comprar uma abóbora de verdade e fazer o negócio de Halloween, cara. Tem até uma vela de aranha, vamos pegar tudo que a gente consegue pegar aqui, senhores, que tem a ver com Halloween e esse feriado mais assustador e tudo mais, né? Então ó, já peguei um item de cada coisa, vamos pegar mais aqui desses lances, dessas lápides de cemitério, que eu acho que vai ser da hora, senhores, a gente dá uma espalhada aqui no terreno de casa, vai dar um ar bem fúnebre pro rolê, mano. E também eu queria ver se tinha algumas coisas de Halloween de pendurar na parede, olha, tem aqui outro negócio de esqueleto, ah, tem um caldeirão da bruxa, oh, da hora, senhores, tem uns bagulhos da hora. O que mais que a gente... Ah, não, eu peguei um presépio, não, presépio não tem nada a ver com Halloween. Vamos pegar um negócio de doce, outro negócio de doce, eu quero muito doce. E, pô, o que eu mais queria, senhores, que era decoração pra parede e acabou que de Halloween não tem. Oh, fiquei triste, queria encher a parede assim com coisa de decoração. Deixa eu ver o que é esse papel picado, porque, mano, olha isso aqui, ó, papel picado. Como é que faz? Você não pode colocar nada. Legal, são caveirinhas. Oh, só porque eu falei que não ia ter coisa pra parede. Mano, vai ter caveirinhas, tá, senhores? Então, vamos pegar aqui alguns vermelhos, bastante. Vermelho e roxo, senhores, o que a gente pode estar fazendo aqui? Vermelho e preto. Vermelho e preto, né? Eu acho que vai ser da hora, mano. E massa, já temos bastante coisa aí de Halloween aqui. Temos até um altar pelos muertos. Rapaz, deixa eu ver onde eu vou colocar isso aqui. Deixa eu pensar, a gente pode colocar isso aqui no lugar da churrasqueira, né? Aqui, aê. Nossa, mano! Que medo, véi! Mas não tem problema, vamos deixar aí. Pô, é um altar mesmo, mano. Ô, louco, Gil. Bom, vamos colocar aqui as abóboras também. Deixa eu ver onde é que a gente pode estar colocando essas abóboras, senhores. Na entrada da casa aqui seria legal, mas o problema é que a nossa tenda fica bem... Tá aí, vou fazer o seguinte. Vou inverter aqui o rolê. Eu vou colocar a tenda de los muertos, né? No lugar da tenda rosa que tinha aqui. Que eu acho que vai preencher melhor e aí ela consegue ficar numa posição mais legal, senhores. De ladinho assim. Aê, senhores! Olha isso aqui! Que pesado, velho! Vamos colocar também aqui as abóboras. Não precisa ser necessariamente esse trio. A gente pegou bastante abóbora por conta disso, né? Ó, essa aqui é pequenininha. Essa aqui é menor ainda. Você é louco? Eu achava que essa daqui era gigantesca, mano. Oxe, as abóboras vão vão pequenininha. Essa aqui é a maior. Nossa, não é não. Tava achando que as abóboras iam ser estrondosamente gigante. As abóboras iam vão pequenininha. Bom, vamos lá. Vamos trocar esse cookie aqui por um pote de doces, de gostosuras ou travessuras. Será que a gente consegue colocar o outro pote aqui também? Eu acho que não, senhores. Ah, chateada, chateada. Não tem problema, não. Mas, ó, vai ser muito da hora, senhores, se a gente conseguir colocar o nosso trailer inteiro aqui assim, ó, com essas bandeirinhas de los muertos, senhores. Fale o que for. Mas o meu trailer vai ficar estilosaço no Halloween, mano. Eu vou coisar ele por inteiro, mano. Mano, galera, ficou muito da hora. Ficou muito da hora. Uma coisa que a gente pode fazer... Deixa eu ver se a gente consegue descer isso aqui. É, não dá. Olha! Colocar na frente dos vidros assim também. A melhor decoração de Halloween vai ser a nossa, mano. Pô, eu tô curtindo, hein? Hum, não sei vocês, mas eu tô achando que o bagulho tá da hora. Vamos tá dando uma... Olha, vamos colocar aqui o caldeirão da bruxa, senhores. Onde a gente pode colocar esse caldeirão da bruxa? Mais pro lado de cá, né? Vamos colocar o caldeirão da bruxa aqui. Olha, tem até umas bolinhas saindo dele. Ô, louco! Tem uma vela de aranha também que a gente pode estar colocando por aqui assim. Ó, que bonitinho! Ah, ficou bonitinho! Pensando bem, cara, eu vou tirar esse negócio de doce daqui, senhores. E no lugar do negócio de doce, uma... Ficou top, ficou top, ficou top. O negócio de caveira aqui. Vamos colocar também umas abóboras mais aqui assim, ó. O problema é que essa tenda ocupa muito espaço. E aí, não dá pra colocar as abóboras mais perto dela. Mas, ó, põe a abóbora aqui. Vou mandar aqui uma... Vamos mandar as lápides também aqui aleatórias. Eu confesso que eu não tava dando moral pra minha própria decoração. Mas, mano, tá ficando da hora, ó. Aqui tá faltando... Tem que ter mais lápides por aqui, senhores. Vou mexer de lápide aqui esse rolê. Pra ficar bem do macabro. Como se um monte de gente tivesse morrido aqui. No caso mesmo, cada lápide que tem aí, senhores, foi uma morte que eu tive aqui no infinito. Mas, massa! A gente pode estar colocando as bandeirinhas também aqui no negócio dos nossos chocobinhos. Acho que vai ficar da hora. Eu falei que ia fazer a decoração na parte interna, senhores, mas eu acho que eu vou focar aqui. Fazer um negócio bem bolado e bem bonito na externa. Que já tá ficando legal, ó. Mas, ó, até que ficou da hora, cara. Eu queria colocar mais esses caldeirões de bruxas espalhados por aqui, mano. Colocar umas lápides aqui pra cá também, senhores. Porque não adianta também fazer a decoração lá na parte, assim, de frente, né? Vamos estender o rolê um pouco mais pra trás também. Massa, senhores! Peguei mais algumas coisas que podem deixar aqui a nossa decoração interessante, senhores. Tem também aqui, ó, umas poções que dá pra gente deixar nessa parte mais aqui de cima. Olha que doideira, mano! Os doces, querendo ou não, a gente pode deixar aqui também. Porque é como se, tipo... Ah, você vai me pedir doce na minha casa? Pegue nas partes dos fundos. Tipo um bagulho desse, tá ligado? Tem aqui também um bagulho que é... Tem carvão? É meio estranho eu achar isso aqui, senhores, mas eu achei que pode estar dando uma agregada aqui para o ambiente, né? Vou colocar outro negócio de caldeirão de bruxa por aqui, já que tem poções, né? Colocamos poções por aqui, faz sentido ter o caldeirão de bruxa. Então deixa eu deixar isso aqui, que ele ficou numa posição que eu achei mais legal, senhores, tá? Peraí que aqui atrás ficou um pouco vazio demais, senhores. Vamos colocar também, ó, umas velas de caveiras espalhadas por aí, que eu acho que vai ficar da hora, mano. Eu gostei muito do efeito que elas dão à noite. Mas outra coisa que eu peguei, que talvez pode dar um ar legal também, é essa tocha tique. Fica parecendo uma coisa meio de ritual, tá ligado? Um negócio que dá meio medo. Senhores, tá ficando da hora a nossa decoração aqui. Acho que a gente é fortes candidatos a ter a melhor decoração de Halloween aqui do Rio de Janeiro, hein? Mano, tô curtindo. A gente não precisa também fazer ali do lado de trás da casa? Porque eu acho que não ia ficar muito legal do lado de trás, né? Tem que ser uma coisa que esteja na visão de quem vem pela frente, mas também não fique só na frente da nossa casa, né? Então deixa eu dar uma espalhada aqui nessas abóboras. Muitas abóboras. O caldeirão já tem um ali. Posso estar colocando outro por aqui também. Aê. E eu queria espalhar bastante essas caveiras aqui. Que a gente aproveita e dá uma iluminada legal aqui pela região, né? Olha, senhores, eu curti. Caraca, moleque, mas eu curti demais. Mano, seria muito bom se a gente pudesse ver como é que ia estar de noite isso aqui, mano. Galera, eu vou fazer uma coisa que teoricamente a gente não pode fazer, mas eu vou dar um barra, time, sete, dezenove mil. Que eu quero... não sei nem dar. Time, sete, vinte mil. Aê, vou, vou, vou. Caraca, galera, ficou da hora. Pera aí, deixa eu botar um negocinho aqui de caveira aqui. Mais um aqui, ó. Por isso que foi bom a gente dar time, sete, pra gente conseguir enxergar as coisas que a gente tá fazendo. Uma caveira flutuante ali e outra aqui. Mas, galera, pega essa decoração de Halloween. Mano, ficou muito da hora, véi. Ficou muito, muito da hora. Olha aqui essa parte. Ficou muito da hora, mano. Ó, galera, na moral, merece muito o seu like. Merece demais o seu like. E a palavra secreta do nosso final de vídeo de hoje vai ser decoração. Fechou? Então comenta aí decoração pra eu saber que você assistiu o vídeo até o fim. E, por favor, não esqueça de deixar que eu encostei pra tá ajudando aí, senhores, no feedback dos vídeos durante a viagem. Mas eu curti demais essa nossa decoração de Halloween. Eu achei que o bagulho ficou topzera. Mas aí, gente, meu povo, se você curtiu o episódio de hoje, como eu disse, deixa aquele likezão. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo na loira. E eu fui! Tchau!